o que ? o que é isso? o gente mandou um real notificação de teste 4K não, só o outro boa boa que vez HD Oxê Não sei não A gente pode tentar do outro lado da rua Não, não tem Notificação de teste Pedro mandou 5 reais Olá, João dos Brogues Como vai? Era esse aqui Crick Cash Então acabou? Tem mais o papel toalha Ah, boa Papel toalha Vai pra esquerda Oi Oi Tem um aqui, ó Oi Caralho, esqueci O meu cartão tá lá Eu tenho que comprar um fonte pro carro Que ele quer pra eu levar Esqueci O meu cartão ficou lá na mochila, véi E o JPE aqui não tem não, é? JPE? É, provavelmente Só tem aquela caixa de seu lado, né? Do fio, né? Não tem JPE aqui não Tem Mas tem a sua, não? É Ontem é minha mesmo Que boa, pô Fica gastando ontem, né? Ó Gastando dinheiro ontem, pô Ah, tá Aqui, ó Esquerda Não, lá na pro... Ali, ó Lá esquerda, lá esquerda Sacola Sacola? Pra quê? Pra guardar, é? Sabe o que é bom? Ah, não Sabe o que é bom? Sabe o que é bom? Comprar aquela sacola lá? Um em cima Que tá constelado franco Pega um franco E guarda a sacola E deixa por baixo Aqui, pra uns Aí um ou outro Que é pra deixar constelado Entendeu? Não entendeu? Vamos lá, vem cá Isso aqui Isso aqui Pega o maior Certo? O que que eu pintei? Um franco grande Pega o... Uma franco Corta e deixa guardado Que faz um saco À noite Entendeu? Mais tarde Pra poder deixar preparado Pega o visão? Pra colocar o caninhar Isso aqui tem que ser o maior Tem que pegar o maior Esse aqui é Quarenta A gente já faz tudo Pega um Já faz... Já faz mentira Então é isso Boa, pô Se eu tô falando assim Com caninhar A ideia é boa A ideia é boa É, pô, entendeu? Mas acho que vai ser igual Isso aí é a mesma coisa, viado Meu Deus Comprei igual Você comprou isso daqui? Igual Tá lá? Tá lá Capetudo Não foi... Meu Deus Não foi esse que eu comprei, tropa A mesma coisa Comprou esse daqui, chate? A mesma coisa, não é? Ah, e o Uno O jogo, o jogo Mas tu vai levar isso aqui? Viado, eu comprei a mesma coisa Já tem muito lá Pra comprar a mesma coisa Então não... Pega esse daqui, chate, ou não? Meu Deus Então leva um Leva um Esse aqui é papel de seca, né? É, pra poder secar Então pronto É isso Leva um É a mesma coisa que eu comprei, viado Não... Não precisa Estão falando que não precisa O chate? Não, o chate Não, esse é papel de... Esse papel de... Esse papel de seca Esse é papel de seca? Esse aqui é papel de seca? Papel toalha, pra secar Mas você pegou o pano Não, mas eu comprei Isso daqui, não viu não Que eu tinha tirado Pra secar minha mão? Não viu não? Eu comprei dois Igual, igual Tô te falando, pô Porra, não... Mas eu entendi Agora é o jogo É lá pra trás Tem que botar lá de novo Leva, pô A comida não tá de boa, né? Não, a comida tá de boa Eu queria ver um item show, velho Aquele... Caralho, diabo Como você comeu duas sacolas de pão, velho? Tem que pegar a pão de forma Você pegou duas... Comeu duas sacolas? Não Começou uma só Tô te falando, pô Começou uma só Você comeu só uma? Aham Ah, pô Uma, tudo de pão, entendeu? Dois pão quer ter de um, entendeu? Um por baixo e um por cima Não, você comeu uma sacola inteira Não comeu inteira, velho Tô te falando Quem comeu muito, foi chão frio Quando que eu não vi ele comer? Ó, isso aqui é muito bom Pra ler o livro Esse é psicológico Vamos? Bora, vai Pra ler Ah, não Isso aqui é tudo de inglês Isso aqui é tudo de inglês Não vou entender porra nenhuma Mas é assim que aprende Ó, isso aqui é bom, né? Pra aprender, entendeu? Ah, é Cara, tem um dever também, ó É, cadê? Pra cá É, isso aqui é o brinquedo Isso aqui é de brinquedo É escora Que dia que começa a escora? Que dia que começa a escora? Já começou já Ou vai começar ainda? Acho que já começou Acho que não começou não, viado Já começou Sério, já? Aqui, ó, pra cá Aí, ó, lá pra lá É Aqui Ó A férias de verão É no É em julho Entendeu? Agora é só feira de inverno Aí é uma semaninha Duas semaninhas Semaninha Três, sei lá Aí Dois meses É só no verão Tá ligado? Aham Chegamos? Acho que é É pra direto, hein É, vamos brincar isso aqui, ó Papi, é Tem que ser um masculino, né? Cadê? Tem masculino, não? Vamos brincar, né? Vamos negar É Cadê? Vamos pegar um masculino? Opa, tem um alecada Aí tá A hora, tá Hum, mas ia dar a hora pra brincar, viu? Então, olha lá Vamos levar um Peraí, vamos ver que jogo Merda, tá por dentro de uma criança, merda Tô aí querendo um brinquedo, velho Aqui, ó Pronto, achei Aí, ó Boa, moleque Tá Vamos ver Tu quer o quê? Uno? Prec-check? Não, prec-check não, é Que porra é isso aqui? Isso aqui é pra apertar Ah, é pra chocar na cara, porra Quê? Como assim? Pimenta? Pra comer? Tem que ter mais de 17 anos pra jogar, tá? Mas como assim jogar? Isso é comer Isso é comer Ah, é uma brincadeira Ah, eu acho que é bom Leva, leva, leva E aí é uma parada de tipo Quem acertar que é muito forte Tipo, deu É tipo Trivia dos De BFF Trivia dos melhores amigos Aí vai sair assim Lista O mês Que cada jogador Nasceu Entendeu? Então tipo Se eu puxo essa carta aqui Eu tenho que falar o mês Que cada um de vocês três nasceu Se eu não acertar Eu tenho que comer pimenta Aí como é que eu vou falar? Eu não entendo em inglês Aí eu vou pegar Trata Outra foto Não, eu traduz Eu traduzo pra você Mas você não pode ler Pode ler, pô Pode Ah, então é isso Pô, pô, pode levar É tipo Qual é o planeta mais perto do Sol? Puta que pariu Como é? Qual é o planeta mais perto do Sol? Mais perto do Sol, Lua? Até desceu Caiu a pressão Lama, lama, lama Piado Eu não vou acertar tudo não Loleta Loleta Como é que? Loleta Aí coloca a bebida Tá, mãe Como é que é? São copas sem Não tem nada de bebida? Não Bota água, água, água E bota shots só em uma Entendeu? Então Aí vai girar Todo mundo bebe E tem que adivinhar Quem foi que bebeu Ah Pode ser lá pra dois Mas vai gastar muito, né, viado? Ou ele quer coitudo Se ele quer coitudo Então pega Mas aqui nós vai ter que beber, viado Será que é bom? Não, brincadeira, pô Legal Aí mais Vem que tem outro Tipo Não, esse é bom Leva, isso aí é bom Mas tá bom Vai ter engraçado A galera quer Dois milhões de Skol, caraí Guiado, isso daqui É a pimenta mais forte do mundo É assim Tá ligado, né Live, live Conta em outro, pô Mano, tem muito jogo, chat Tem muito jogo, tropa Quem matou a minha califa A minha califa? Ah Ah, aí você conhece, né Aí Cara, tem isso aqui também, ó Ó, gente Tem tudo, ó Tem mimenta Quase do you, mime Como assim? O que você, mime Assim tá parando? É, tipo What do you mean Mas é What do you mean A jogadinha de palavras Hum Ó, tem isso aqui, ó Deixa eu ver a diferença Ah, igual Tem mais, tem mais Ó Tem essa E vai chupindo Ou tem essa aqui Legal, hein Flip friends Tá Não, isso aqui Peraí Vai, vai ver daí Na frente Ó, Monopoly A gente vai jogar Guiado, tem tudo Vê o que que Eu senti um Tenhal, tch É, o De poker Vou pegar uma Um deck de cartas É, mas isso aí não joga, mano Poker não joga, não Não, cartas Só achei jogar Ah, por que isso aqui, senhor? Cartas, pra jogar Ah Isso aqui é o que? Niste Não Privia do Disney Sabe o que que eu gosto muito? Sabe o que que eu gosto muito? Mano, eu amo Eu amo muito isso aqui, ó A galera aí, sim, ali, ó Bingo? É, só que não é o trick É aquela porra Que vai, passa Porra, passa por cima Sabe? Eu amo muito, velho Tu já viu lá? Eu sei, velho Eu tô com vontade de jogar, velho Tô com vontade Jogo de velho, caralho Como é que Jogo de inferno, caralho? É, é pra velho Bingo Ué Nós tem quanto um túnel? Tu tem quanto um túnel? Eu? É 26, pô Cara de 19 Barriga de 4 Poxa, tá querendo um quão War? Cês quer pegar o War? Mas aí eu não sei jogar, não War? Acho que é pra lá Mano, o Cabrito querendo levar um bingo Cê tem quantos anos? Eu tenho um fit e quadro Não, eu vou bater fit e quadro Mano, eu amo muito o fiado A gente tá horror, o fiado Vamos jogar, mano A 3, sabe jogar? É Cê joga Só esse aqui, ó Uma porra Mas esse aqui em cima Eu não sei jogar, não O xerife não sei jogar, não É muito da hora Eu gosto muito Eu sei jogar Eu gosto de jogar Ah, vai ter que estar O Uno eu peguei, chat O Uno eu peguei Ah Hum Nossa, tem muito jogo bom, mano Caralho, se não é jogo é Jumanji Cadê, pega aí, pega aí Como é que é? É um animal? É É Denonchauro, né? É, mas esse jogo aqui é perigoso Perigoso? Tô falando É? Cê não viu o filme? Não Ah, já, 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 já Denonchauro, né? Mas aí eu acho que é muito ruim Eu vou ser ruim Cadê o Uno? Mano, tem que ser o jogo, tipo, engraçado É, né? Vamos jogar Twister, cuzão Sabe qual que é? Sabe o que é foda? É que vai trollar, viado Vai passar Porra, perto da pica Perto da Do cu É foda Então, você pega essa porra Vamos jogar um Twister Vai, pode pegar Mas tem outro aqui também, ó Tem esse aqui também, ó Cadê? Vem aqui, ó Não sei qual é, ó Ué, cadê? Porra Ah, peraí Aqui, ó Tá chato Ah, isso aqui é caro Vinte e quatro dólares Mas isso aqui é The adults only É uma pergunta E tem que passar É ruim, é ruim, é ruim Vai eu não levar Tem isso aqui no carrinho Pode levar Ativa, ativa, ativa o que? Sei lá, Bintão Caramba, então É, não War War, fazer war Não tem? Acho que não existe mais war, viu? Não, caralho que gente, porra Caralho que tem, porra O que? O que tu tá falando O que tu joga aí? Mas acho que... Cadê? Tech level... Meu Deus Quer levar esse? Pode levar É, o John pediu o twist Uou, esse aí? O twist, velho Já tem muito em jogo, velho Tá, mas o war Uno já peguei Comece da prateleira? Ai, eu tenho um pouquinho de chiqueira aqui, ó Seria o risk, né? Seria esse Seria esse daqui, né, John? Espera aí É isso, né? É, mas... Para a letra, mas não é É, pode ser É igualzinho Só não sei jogar esse não, mano Eu não entendo nada Ah, esse daqui é fácil É só ser bem, bem macho Tá bom Bem macho, né? Deixa eu ver o que tem Isso aqui é uma cobra, velho Ih, caralho Opa, opa Calma Isso daqui é o quê? É, você prefere É tipo aquele Você prefere Isso daqui machuca, né? Bem comum Essa Essa brincadeira aí Mas não Mas não Arranha, macho Não? Uma merda? E isso aqui, cobra o quê? O que que tá falando isso aqui? Você vê se ele tá falando E o anti-naimário O que é isso? Sua pior O outro? O outro, would you rather? Eu quero isso aí Esse é, compra o quê? Como é que funciona? Sua, sua, seu maior Seu maior pesadelo Como é, amigo? Mas não é verdade Consequência Esse daí é Você prefere tal Ou você prefere tal Tá ligado? Como é? Vou ter preferi tal Ou vou ter preferi tal Não é verdade Consequência, não Pior pesadelo E esse é o quê? Essa daqui vai sair Tipo, teus medos Aí você bota numa lista De quatro medos Vai sair tipo, cobra Dao cu Escuridão E Alturas Tá ligado? Aí você tem que fazer A ordem sua De um a quatro De qual que é E você fala Depois por que Que você botou assim Acho que não é tão da hora não Não, não, não Meio ruim Então acabou, chega Mano, porra de Ouija Não tem Ouija Mas tem muito jogo Viado, não precisa Tá bom, né? Faz que ela levanta Muita coisa Chegando esse Mas tem lá Tem lá pra guardar Tá A gente tem Faz que a parede Não é uma criança Que tem tudo jogo Tá? Tá bom Mais alguma coisa? Não, só O que tem Viado Olha isso, mano ONU Guerra Hum Porra Suíde Uma pimenta Pricadeira Póquer Freak check E pronto É muita coisa, porra Tá bom, né? Vamos pagar É Aí, aqui pra trás, porra Tem que ir pra onde? Ah, já estamos aqui Vamos ver Passar por aqui, né? Boa, boa Boa, boa, boa Caralho, isso aqui Eu queria comprar Pistolinha, hein, mano Vai ter uma Pricadeira, hein? Oh Três dólares Tá parecendo Tá querendo mirar uma mira Aqui, ó Querendo levar isso aqui, ó Vai ter uma Pricadeira de pistolinha, hein? Esse aqui, ó Dois baralhos pra quê? É Caralho, tem um pão que tem Min 4 com a mira, ó Apossinado Ai, filha da puta Ô, mano, com Que chuto, véi Eu achei que Tá rindo de Deus Ele tá rindo Cara, que chuto, véi O que? Viado, eu tomei um chuto Eu fui apertar Do cantinho Ela tá Olha como foi Cheguei como? Fui apertar pra ver O que que é, né? Tomei um chuto Na hora, viado Caralho, isso aqui é um Que? Vou te dar, né? Bonito, tá? Filha da puta Tem esse aqui Deitou de ferro É muita hora Pra levar isso aqui Brincadeira, hein? Deixa eu ver isso aqui Ué, como é que liga? Vira, 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 vira Toma Pode ir embora Pode ir embora Pode ir embora Quem? Pra quê? Pra quê? Eu? Eu quero te tomar No seu pão, vai Pode ir embora Essa porra Pode ir tomar No seu pão Quero me matar Você é um inseto Mesmo, é Agora eu vou pedir Uma rapariga Tu quer dormir bem? Tu quer dormir bem? Tomar Quero dormir mal Tu tá mal? Eu quero dormir mal Sério? Nossa, que negativo, hein? Que negativo, hein? Ô, viu? Ô, viu? Tu pegou, viu? Viu? Não tem Não tem? É Não tem Olha Muito caro pra caralho Ah, não Deixa eu contar Trinta e seis Trinta e seis Pido em três Ó, tá muito caro Pra caralho Tem que comprar Uma pia No meu aparelho, mano Tem que colocar um código Só pedir um jogo de choque Tem 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 jogo de choque Ô, o senhor tá querendo um jogo de choque Não tem não De choque? É, choque de choque Não tem Não vi aquele que bota a mão? Eu acho que é Acho que não tem não Não vi lá Não vi lá Eu olhei, mano Eu acho que não tem Quer dar uma olhada lá? Mas eu não vi Quer que eu bora? Sim Toma um cartão aí Eu bora Acho que não tem não Eu também acho Não tem não Quer deixar pra outro? Se quiser olhar lá Pode ir lá Não tem não Vamos feirar a trampa Vai ficar aí? Ô Vai ficar aí ou tu vai Tu vai embora já? Vai ficar aí, né? Ou tu já vai Ah, então foda Se me não aparecer Deixa eu pôr direto lá Certo que não tem um Um choque, né? Como é que é, Ingrid? Choque? Como é que é? Porque eu ia em tudo lá Não aparece nenhum choque Vamos ver Como é que é o nome? Ingrid? Choque? Choque, choque Cadê? Acá Isso aqui é guerra Papé gorda Peixe, mementa Coringa Não Não Isso aqui é tirouretta Casino Não Isso aqui é o Uno Mano, o Uno também tem um pacote de choque, né? Tropa Como é que é o nome mesmo? Isso aqui é o Uno Isso aqui não é choque Sim, amor Isso aqui não é choque não Tropa Isso aqui é o pacote de Uno Que é a seta cor Ah, ela vai buscar Três vezes do verde Dois vezes do vermelho Aí um, dois, três Um, dois, entendeu? Pelo amor de Deus Tu é fogo pra caralho, né? Tropa Pera aí, tá? Meu Deus Não tem, pô Opa Calma aí Isso aqui é o quê? Ah, não Isso aqui é o pacote de rádio Pior que não tem não, véi Deixa eu rolar direito Calma É, pior que não tem mesmo Calma Calma Cadê? Esquenta Eu falei esquenta Cadê? Deixa eu ver Pera aí É aqui no meio Ou é no começo? Tá falando no começo Ou aqui? Esquenta Aqui Ou lá no começo? Calma Calma, calma Calma Deixa eu procurar direito Pera aí Aqui no meio Caralho Estou ficando cego Não é possível Me fala o nome Cadê? Me fala o nome Para eu ver o nome Me fala o nome Como é que está? Deixa eu ir a mais Eu estou cego Eu estou ficando cego Eu estou chato Até agora também Cadê? Cadê? É fake Ai, pente Pedro do mundo Pedro do mundo Cadê? Já está ventrurando Seu porta Aí não tem Então, boa senhora Estou falando Tem, pô Aqui é o carro Que tem o brinquedo É isso, mano Não sei não, tropa Bastinho Vamos ver outro lugar Outro mercado Opa A gente vai ter uma Brinquedo aqui, ó Brincadeirinha, hein? Monomori Papia Não é não, tropa A gente vai ter uma Brincadeirinha, hein? É, vamos embora Não tem não O que é isso aqui? Não tem nem nada É bom, Simone Não tem não